Música 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 Mãe, você não se esqueci? Abba, eu não me peguei... E aí, idiota... E aí, chante... Eu não me peguei... Eu não me peguei... Você não tem que ir. Mãe, você não se esqueci? Mãe, você não se esqueci? E aí, eu não me peguei... E aí? Tem que ir embora do college? Aqui está a aula de aula de aula... E aí? Sane... Não, não. Seja uma vez uma cerveja, uma cerveja, uma cerveja. Eu tenho um vídeo novo comigo. Eu tenho um amigo. Eu tenho um vídeo. Você pode perder o vídeo? Quem é? Eu tenho um vídeo. Eu não posso comprar. Você tem um vídeo. Você tem um vídeo. Vamos. Vamos. Você tem um vídeo. Você está aqui. o que você quer ver... ... 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 É a pena. É não. Não, não, não. Você sabe que eu sou. A criança. Essa é a criança. Eu sei, eu tenho que ir embora. citizenrickson o novo é viz daña vai a ..viz daña lá 案없ou disse sua olha em chapa hat � é Devo fazer isso aí. Não sei como você já comprar. Eu vou sair aqui e não vou subir em casa. Então você vai! Não é isso mesmo! Eu vou dar uma coisa. Ei! Não devia! Como você vai por aqui? Esse é o mesmo? Vamos! Não, vamos! Apenas me! Ele falou! Você procurou um personagem. Nos comentários devemos em casa? Está越ando para o riqueza. Você vai lá? Você vai lá? Você vai lá? Você vai lá? Amma... Você vai lá? Eu vou lá. O que dá? Me garoto, eu vou vestir. Eu volto! Eu rendo que eu estou com uma taça. Não consigo Você fez isso? Eu não vou então. É assim que eu estou falando. atinal e aí eu e aí Eu não estou com o que eu tenho, mas eu não vou. Não estou com o que eu estou com. Que venha? Vey vei, venha. Vey vei, venha. Vey vei, venha. Vamos! Vamos lá. Vem, você vai fazer o que vai fazer. Vem, para o que vamos fazer. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. Nada. 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 Não, nada. Agora vamos ver. Eu vou lançarourinho para a segunda hora. Porque você tem que fumar sua vida, vamos fazer algo. Ok-pra-ra. Não, tem que fugirá quando você... Não você me filha... Hey! Você se tornou e ali! L prepara logo. Oi? Devem com o que você fez? No? Não, não? Não, não. Não, não. Sim, vamos lá. Eu vou te dar uma foto, ok? Você vai lá? Ok? 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 Isso mesmo? Ok? Ok? . Ok? Um... 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 A gente... It's... Um... Ok? Fixe-se! Chanty! Você não sabe o que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Estou fazendo isso. Agora, você gostou. Você está fazendo isso. E você? Estou看到? Não, porque ficava, bem, também?! E a você não. É coisa? Eu vou descobrir. Vá para pegar o senhor? Você vem propre e eu happened? Ou vai tecer? аш bueno. Aí eu lente aqui... firstlou para fazer isso? flore no Tacion. Vá para piscais queira. Ok. Não, não é? Isso é o caminho, eu acho que é aqui. Você não conhece? Você não conhece o meu pai? Amma, amma, eu te amo. Amma, você me conhece? Amma! Eu te amo. 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 Ok. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Está melhor do mundo. Eu te amo. A mãe. Eu te amo. Vamo e ai. Mães. Quem é? Eu te amo. Eu te amo. Tem uma coisa na minha senhora. Eu te amo. 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 Nada. Certamente탄es BRA identifies em fil해서 dois McCraw. T 멈 abrigo. Idem que eu confio eles. Sei melhor queiro eleva? Tudo bem? Se derriffo isso, eu vou characterized em filhos. E aí E aí E aí E aí E aí I love you Arre Baba Fanta a minha vida com a mãe E aí 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 Na E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. A gente vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Re. Confirma? A gente vai ter confiado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu amo você. Sim, sim. O dia é a noite? Sim, como você? Não, você é seu blood? O dia é que eu falo com amigos, eles me ajudam. Não, não é. Eu amo você. Pai, você não quer dizer isso? Você quer dizer isso? Você quer dizer isso? Você quer dizer isso? Você quer dizer isso? Eu amo você. Eu amo você. O que você quer dizer isso? Essa é a colerge dessa cidade? Eu não tenho... Eu não tenho nada! C куда eu quero ir? Eu sou eu. Eu sou eu! Eu sou eu,iecei! Eu sou eu? Você não é comississitri? Eu sou eu. Você não tem que dizer a aula dos mais aqui? Amém, oi? Eu quero dizer aquiGoogle, eu vou dizer, haha, eu vou pensar que eu estou aqui. Eu sou eu? Eu não sou eu quem? Eu sou eu. Eu sou eu. Não, não. Não, não. 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 § Ei, quem está? Você está aqui? Você está aqui? Sim, você está aqui? Ei... 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 Eu estou aqui no meu lugar, não está aqui. Ei, não está aqui. Ei, não está aqui? Ei... Ei... Eu sou o policial! Eu sou a dry missão! Eu sou a cootr joel. Quem é? Eu sou a commissioner. Eu sou a commissioner. Você está me fazendo de novo! Eu sou a cootrante. 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 Entra, Pampago! Alegre pediu! Disco! Disco! Thank you! Eu estou indo para você! Ei! Lava! Lava! Amma, eu não me lembro de mim? Você não me lembro de me lembro de mim. Ah! Eu vou me lembro de mim. Ei! Entra, entra, Pampago! Ok! Ah! 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 P bandas. Essa é a minha filha. Se você se for? Sim, é? Mama, a minha filha. Se me for? Olha minha filha aqui. Você se torna a minha filha. Agora é que eu vou? Olha a filha aqui. Olha que... Olha a filha. Olha a filha aqui aqui. Olha aí. Olha a filha. Olha. Você não pode chamar a sua mãe. Então você pode fazer a sua mãe? Sim. Amém. Amma, o que você fez? Não somos um irmão. Você está fazendo tudo, não dá para você. Eu não estou comendo. 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 Máma, você está indo para mim? Nana! Como é isso? Você está indo para a direção. Dad! Dad! Comissário, você não está falando nada. Ei, eu... A mãe está fazendo isso. E aí, irá se divertir nada, quando o physicalください... E aí? E aí, eu aproveito... Uso é isso, meu pai... Você estará superada, sei lá? Arrae.. Optione.. Ah.. Ally.. Prêmê-gá, naiyindan-ke, satche-dá-ká, asale-v-ad-lad-roi. Hey, Agra! ID2, elef, restate-kali. Hey, entra, ha? Na-na. Na-na-na, na-na, 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 na-na. Light Disco, bhaiya, Light Disco. Hey, rá? Srimu, que no jasthana, vende? Srimu, que no jasthana? Yeah. Chep-po, chep-po! Chep-pa-ra, chep-po! Hey! Maa-ta. Na-na-na, na-na, na-na-na. So, he leia-pa-ra, ca-ra, jjoo-ce, goudi. Mere nám seammondha, na-na. Yeah, na-na-na, na-na. Chep-po, chep-po. Man-na, na, na-na, kye list-e-la-na? Chep-po, chep-po, chep-po. Chep-po, chep-po, chep-po. Chep-po, chep-po. Chep-po, chep-po. Chep-po. Chep-po, chep-po. E aí... Ei não... Ei não... O que é que é? O que é que é? E aí, arrumando? O que está acontecendo? O que é? O que é? Én'te soja eu Vou bair a sua shedding. Uau... E aí... E aí, não dá nada soja. Eu vou bair para a sua casa alguém. Mala! Como você pode fazer isso? Eu sou uma pedra de burrinho. Eu sou uma pedra. Eu estou comendo o Ráduo. Eu vou! Ráduo. Eu estou comendo. Eu estou comendo. Eu estou comendo o nome dele, eu estou comendo. Eu estou comendo. Não, não, não. Ei, isso é nada. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Ei, isso não costume? Ei, isso não costume. Ei, isso não costume? Ei, isso não costume para não. Não, não, não. Ei, isso não é uma coisa mais do que você está vendo? Não, não tem uma coisa mais do que você está vendo? Você está fazendo isso. Oh, tu partes, eu estou tudo para quem você vai. Agora, eu quero mais. Eu estou falando aqui. Meu irmão, nunca me falo. O meu irmão, eu sou burrinha de mim. Não sei se não, mas não é. Eu tenho um minuto de mim. Mas antes de dizer o que nós conhecemos, eu tenho um para quem você está. Por que eu estou aqui! Bom, vamos lá! Teve uma insinção! Se você quiser usar a tua família comigo? Você pode usar a tua família! Vamos aoar! Sim! Atau os de você e eu esfreço! Estou cuidando o senhor também! Annalnalnalnalnalnalnalnalnalnalnalnal чуть-sudo! Annalnalnalnalnalnalnaln... Desculpa! O que é isso? 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 lernen clube ima sua casa ush molecular então . você vai ? espera É isso aí. É isso aí. Você está entregando sua espécie no chão. DADY. MAMEE. Você tem um filho? Você tem um filho a mulher. Eu vou te dar um filho. Não tenho um filho de mago. Um filho de velho. Você vê um filho aqui. Eu não trouxe o filho de MAMI. Não se esqueça de comer em casa, não se esqueça de comer. E aí, não se esqueça de comer. Ai, eu não esqueça de comer. Então, vamos continuar. Por favor, vamos nos ver. Legenda Adriana Zanotto